G2A.com, o melhor vídeo-games de jogo 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 de jogo. Como é que é pessoal? Bem vindos para mais um vídeo aqui no canal. No último episódio vocês já sabem que deu grande acegada, eu não sei porque é que tem ali a seta sequer ao meio. Eu não quero jogar com a seta maluco. Desaparece seta. Desaparece seta. Bem, vamos tentar assim, já está. Num último episódio tipo, conseguimos recuperar a Clementine e neste momento estamos f***ed up. F***ed up, vamo lá. Oh, você fez, amor. Sim. É difícil estar lá fora. Eu só queria pegar a Lea. Foi difícil. Eu não sei como você fez. Mas você fez bem. Ok? Continua. Estamos quase lá. Eu não posso. Eu não posso. Você tem que. Eu não posso. Eu posso. Eu posso. Eu posso. Eu não tenho muito tempo. Você tem que fazer algo. rápido. Mas como é que? Como é que? Você terá certeza que não se turnar. Você não vai. Eu vou. Você sabe o que você tem que fazer. Não! Eu não! Não há jeito! Nós vamos descobrir tudo. Não se preocupe Há uma banca de base debaixo no clima. Você pode usar isso Jesus 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 O caminho está por lá, Clem. Eu sei. Eles vão te entrar lá. Não se preocupe. Você está fazendo bem. Pegue a chave, Clem. É fácil de chegar no loco. Ok. Abre-se. Jesus, velho! Jesus! Balhotes a sério! Que final mais... Eia Balhotes! Que final mais mórbido! Por amor de Deus! A sério! Não é bem outro final para esta série! Põe as mãozinhas em mim! Põe-me a isto! O que? Por que? Não sei o que acontece! Estou seguro então! Eu não sei! Não sei! Eu não quero fazer isso! Você tem que! Ele mantém você segura! Você tem que lidar com a bola! Ele está na mão! 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 Você é mais rápido do que ele! O que devo ter primeiro? O que devo ter primeiro? A arma! A mão! É! Não! 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 Ei não! Não! Jesus! Jesus! Aia puto! Aia série! Pega aquela vantagem! Bem jogada miúda! Bem jogada! Isso! Isso! Dá-lhe outra! Jesus! O gajo não morre! Jesus! Bem jogada miúda! Aia puto! Aia puto! Aia puto! Tava com esperança que ele se tivesse safado depois de cortar o braço! Por amor de Deus! Aia! 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 Substitulável! Um deles? Por favor não se tornem um walker Há apenas uma coisa que você pode fazer Você sabe disso Eu não sei se posso Está tudo bem, está tudo bem Clem, eu estava estando por um chão, pegando a arma Foi tão difícil Desculpe que você está nessa posição agora Eu vou dar tudo para você não ser Mas você só tem que me olhar para mim Estas as suas mãos, eu estou muito orgulhoso que você nunca tem que me ver como um deles Você pode fazer Você pode fazer F*** F*** Por amor de Deus, o que f*** meu? Que rei de série e brutal F*** 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 Não, não se preocupe. Tudo bem? Não se preocupe. Jesus, balhotes. Deus. F***, balhotes. F***, balhotes. WTF, meu. Que série mais marada, meu. A sério. Que jogo brutal. A sério. Epá. Tudo arrepiado, balhotes. Que final de jogo. A sério. Ele morreu. Oh my God. Eu tinha esperança que ele se afaste, balhotes. Eles cortaram-lhe o braço demasiado tarde, meu. Tinha de ter cortado o braço mais cedo ali, meu. WTF, meu. Porquê cortaram o braço, tipo, tão tarde? Bem, balhotes. Vamos saber aqui os resultados, ok? E... Vamos então lá ver, ok? Vocês até 10% dos jogadores removeram o braço. Óbvio, tá tudo a tentar nos salvar, não é? Ah... Vocês e 74% dos jogadores perderam o seu temperamento com o Kenny, puderam. O gajo estava armado em par, não é? Vocês e 59% dos jogadores, digamos, deram as vossas armas, ok? Ah... Vocês e 42% dos jogadores kill The Stranger. Ok. Eu... Ok. Eu matei, os outros não me mataram, ok? Certo. Vocês e 73% dos jogadores fizeram... Ou melhor... Tiveram certeza, garantiram que o Lee não se transformava. Jesus, balhotes. Que episódio mais marado? Malta, o jogo foi brutal, ok? Foi aí um dos melhores jogos da Tele-Series que eu joguei até agora. Ok. Já joguei 3. Acredito que tenha sido 3. Joguei parte do The Wolf Among Us. Joguei o Batman e estou a jogar agora este do... Do... Do The Walking Dead. Está brutal, balhotes. Está brutal. Eu tenho pena de amanhã não poder estar já a comprar e a trazer cenas para... Amanhã não. Não. Porra tu, paro, balhotes. Isto já saiu à boeda tempo. Eu estou a gravar dia 19, por isso é que eu estou a dizer amanhã. Ok. Que é dia 20. Tenho pena de não estar já a trazer a Season 13. Ainda estar a trazer a Season 1. Mas... Balhotes, eu não tinha jogado isto antes. O que vou fazer agora é... Na próxima semana, durante as férias, vai ser na mesma vídeo... Vai sair o vídeo da The Walking Dead. Achei. Só que agora da Season 2. Vamos começar a Season 2 logo de seguida. E... E tentar... Tentar jogar isto... Digamos... Para depois, quando eu chegar das férias... Se ainda não tivermos acabado... Acabar a 2 e jogar depois logo de seguida a 3. Balhotes, eu espero mesmo que tenham gostado desta série. Foi... Para mim foi mega épica. Eu adorei gravar isto. Adorei jogar isto. Muito, muito top mesmo. Agradeço o apoio de todos. Muito obrigado do fundo do meu coração. Já sabem... Vemo-nos num próximo vídeo e numa próxima live, balhotes. Zero Out. Tchau. 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 Tchau.